Olha, essa marca, essa loja faz diferença, então pra você que tá buscando hoje acessórios todas as marcas aí pro seu computador, eu tô perdida em meio a tanto, são mais de 3.500 itens aí, é isso, Pri? Exatamente, Ju. E com uma promoção sempre de arrebentar, tem duas. Essa aqui, o que é? Modem ADSL e The Link por R$ 89,90 e pra você que quer usar o seu notebook em qualquer lugar da casa, roteador wireless por R$ 99,90. Já sei, você tá procurando agora um teclado que já vem acompanhado com o mouse pra fazer a diferença no seu computador e tem agilidade, praticidade. Vai tá com preço bom também? R$ 77,90 e ele é com a tecnologia sem fio também. Vem cá, você comentou que este é o produto. É o produto, sensação do momento na informática, leitor de cartão de memória, você descarrega todas as suas fotos e o melhor de tudo, ele vem com USB pra você plugar MP3, pendrive, não achou o cabo da câmera, cumpra esse produto que você resolveu seus problemas. Gente, não interessa qual é o seu chip, ele vai fazer essa leitura então por R$ 49,90. Sabe aonde? É aqui bem no centro de Curitiba, na José Loureiro 133. Telefone também. 3021 5070. Faça já seu cartãozinho Forralos que você pode concorrer semanalmente ao computador. Há um computador por semana aqui na Inforralos.